A 11ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, tem número recorde de escolas e municípios participantes. Mais de 47 mil escolas em 99% dos municípios do país vão participar da competição que avalia os conhecimentos matemáticos de alunos do ensino fundamental ao médio. A prova da primeira fase está marcada para o dia 2 de junho e o resultado final da competição será divulgado no final de novembro. Os medalhistas de 2015 vão ser convidados a participar do programa de Iniciação Científica Júnior. Também são premiados professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacam na Olimpíada.